O que vai estar dando bobeira agora, rapaz? Ninguém é tocha aqui, rapaz? Ninguém é imbecil, rapaz? Que isso, cara? Ele quer me protestar, porque... Diz ele que eu difamei ele, mas eu não difamei ele, cara. Que que é isso, cara? Acelerando ou desgraça? Cê fez de propósito? Lógico. É? Cê tá muito forgado, viu, cara? Cê merece a expulsão... Cê quer vir, cara? Cê quer vir, não deu certo na rua, entrou a polícia, não deu certo na polícia também. Agora vai vir na briga, não vai dar certo na briga? Vem, cara, vem! Vem, pessoal! Pode vir aqui, pessoal, pra vocês assistirem essa luta. Então vem. Cê quer vir? Vem aqui, pessoal da mercântica, vem assistir esse show agora. É assim que se esparca o policial, pessoal. Não, pode vir, pode vir. Mãe cachorra, mãe piranha! Você acha que aqui é novato, você ou vagabundo? Ô, 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 tá fazendo errado. Mãe cachorra, filha da puta, mãe piranha! Mãe vagabunda, mãe cachorra! Vai, gago! Só sabe falar da mãe sendo que a tua é a maior ofensa da tua hora, cara! Aí, ó, vagabundo! Gago, você vai ficar uma semana dentro de pistola depois de perder o roteiro. Meu Deus do céu! Eu quero brigar! Se todo o que quiser brigar aqui, ninguém vai me mudar agora. E é isso, ameca...